Oi, dia 6, Manoel e da Web Rádio Petrolândia. Falo aqui diretamente da Avenida Hospício Balguerro de Barros, no centro da cidade de Petrolândia. E eu estou aqui, eu estou aqui, vim fazer aqui uma visita à Softcom Tecnologia Informática, a empresa que vai informatizar a sua aqui em Petrolândia, fora as que já informatizam. E eu estou aqui ao lado do Jefferson Barros, ele que é o diretor da Softcom, empresa chegando aqui em Petrolândia, e também ao lado do Jefferson Barros, aqui, o diretor, e também o Vilmar Júnior, que também nos dá o prazer de participar aqui dessa entrevista. Bem, o nosso objetivo dessa entrevista é buscar informação para levar até os petrolandenses, principalmente os comerciantes. Começa aqui pelo Jefferson Barros, diretor da empresa. Jefferson, fale um pouquinho aí da Softcom Tecnologia chegando aqui em Petrolândia. A gente tem um prazer estar, primeiramente, a gente está dando uma entrevista, nesse bloco, que é o nome da cidade. E o prazer do nosso termo de entrar em Petrolândia, é a gente trazer tecnologia, é a gente trazer o atual para a cidade de Petrolândia. Porque se você ver o mundo de hoje, ele está, vamos dizer, muito antenado, está muito conectado. E, para a gente, para a Petrolândia, saiu aquela questão. O pessoal está conectado. E as empresas estão? As empresas estão adequadas? Ou seja, é a partir disso, que a gente não só surgiu para a Petrolândia, mas a toda a região. Desde floresta, até Jerem Morro, na Bahia, por exemplo, a gente atendeu. E Petrolândia foi um polo escolhido para a gente ter uma série aqui. E, assim, não tem mais um contato próximo do nosso cliente, já com uma série montada aqui. Eu gostaria de pegar a opinião do Filmajúnio. Filmajúnio, seja bem-vindo a Petrolândia, a Softcom agora em Petrolândia. Fala aí, para quem eu falo para todos os petrolandeses, principalmente para os comerciantes. Primeiramente. Pode gostar mais, por favor. Primeiramente, a gente agradece a oportunidade de estar sendo bem recebido na cidade. A Softcom, com o que tem mais de 10 anos no mercado, sabemos da demanda, sabemos de... Hoje, a gente se busca por novidade e a Softcom traz dia após dia o que há de mais novo, o que há de só. Somos desenvolvedores, então temos um módulo específico para cada segmento, então temos particularidades para a gestão de cada cliente. Então, trazemos novidades e conhecemos novidades as particularidades de cada segmento. Ok, então está aí a Softcom chegando aqui em Petrolândia, né? Então aproveita aí e ampli mais ainda a história da Softcom que está chegando aqui em Petrolândia, mas que já tem história também em outros municípios. Na verdade, a Softcom é uma franquia, ou seja, ela expande o produto dela, ela escolhe uma pessoa e vê se dentro da competência dessa pessoa ela lhe passa a responsabilidade, como qualquer outra marca. e baseado nisso, graças a Deus, há cinco anos atrás, há quatro seis, a gente conseguiu a licença de trabalhar em toda essa região exclusiva e trazer os produtos da Softcom, onde ela é nordestina, da Paraíba, e é um software de conta que decola, vamos dizer, que hoje está no topo do melhor do país. desde a questão de desenvolvimento de software e desde a questão também voltada à gestão e ao suporte técnico e é essencial. Não adianta vender um produto e o pós-venda ser novo. Entendeu? É baseado nisso que a arma da Softcom é o quê? É mais voltada para a gestão e o suporte técnico diferencial para o nosso cliente. Uma pergunta que eu faço também a você, Gerson, é o seguinte. Primeiramente, é o orgulho de ver mais uma empresa chegando em Petrolândia. Mas a gente sabe que os momentos difíceis, um ano e meio, mais ou menos, em pandemia, causou muitos problemas à empresa, no geral, no geral. Então, repito, é um prazer ver chegar mais à empresa em Petrolândia. Gostaria que você falasse o porquê escolher Petrolândia e o que você... Fala um pouquinho da pandemia também, se tem que verificado, se... Fala um pouquinho sobre isso aí. Ah, não, exatamente. Se a gente escolher Petrolândia, eu volto a repetir a CIS, é que a gente surgiu um pouco antes da obrigatoriedade fiscal, porque muitas empresas que elas são em M.E., elas chegam à obrigatoriedade de sair daquele talão, talão inscrito, que você tirava a nota fiscal e partir obrigatoriamente para a nota fiscal. Só que a gente não veio para isso para aproveitar o momento, a gente veio para ficar, para trazer, além da nota fiscal, de gestão e produtos de qualidade. E, infelizmente, foi bem também na pandemia, mas é onde a gente está, aquela questão, nas dificuldades é que a gente se trabalha melhor ou ainda a gente se reinventa. E baseada na área de tecnologia que a gente já trabalha, durante a pandemia, assim, que eu digo há muitos comerciantes, crise existe, crise sempre vai existir, mas eu acho que a crise maior está dentro das pessoas, dentro da mente, ou seja, a gente tem que estar sempre, independente do ramo, a gente tem que estar sempre reinventando, sempre buscando saída, inovações, porque o comércio, ele muda, ele se inova, a cada momento. Aí, voltando à pandemia, quando surgiu a pandemia, a software com muitas empresas tem que ficar em casa e a gente tem que adiantar umas etapas. Qual foi a etapa que a gente adiantou? Em vez de você só trabalhar com o nosso software na sua loja, a gente desenvolveu uma plataforma de loja e catálogo virtual. Ou seja, mesmo na sua casa, você consegue ter o controle dos seus produtos e sua loja aberta, teoricamente, não estava aberta de portávulas abertas, mas estava lá o site com a nossa loja virtual. Entendeu? Ou seja, assim, você tem uma loja de sapato, uma loja, um mercador, alguma coisa, um delivery, você fechou ali com o contrato do decreto. Mas, se você souber usar da tecnologia, você sai para nunca, assim, mas consegue reduzir que uma questão online que hoje em dia está, vamos dizer, disparada aí no mercado. É o que domina o comércio que a gente vive, e são as vendas online, o número que a gente vive, e se cada vez mais a atendência ligar, na verdade. Só que como ela já está funcionando, já está inaugurada oficialmente? A série já se encontra inaugurada, a gente já tem clientes, já tem clientes que usam produtos há mais de três anos aqui. Aí, aqui a série tem mais ou menos uns seis meses, oito meses de aberta, por conta, e devido à pandemia, a gente não pode fazer, não pode fazer aquela inauguração top. E vão fazer sim, o método de inauguração, nossa, a gente vai trazer um consultor, consultor que já estava programada, a pandemia veio, a gente vai convidar clientes soft.com, e alguns clientes não soft.com, e vamos dar treinamentos a ele, para usar a ferramenta do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, para ele cada vez mais conseguir decolação, o negócio da navegador, é uma inauguração do conhecimento, uma pilhinha, isso é uma coisa voltada mesmo, para você alavancar cada vez, vai ser um empreendimento, seu negócio. Você faz visita aos comércios também? Ah, sim, qualquer pessoa que precisar, tiver dúvida, qual ferramenta usar, qual plataforma usar, se está na obrigatória, se não, é só ligar para a gente, que a gente vai visitar, não só ele, como as orientações. Se você tem um contador, vai reunir os três, e assim a gente tentar esclarecer, mas a cabeça do empresário, que é voltado sempre, na dúvida, tanto tributária, como de obrigatoriedade, e tecnológica. Ok, então a gente fica feliz, até porque, em off, você me dizia um pouco, que graças a Deus, já tenho vários clientes aqui, se quiser, se está até o nome dele, pode ficar, vamos lá. A minha tem, tem a, a Tenise, a conveniência Tenise, Pedro, Pedro, tem churrascaria como se tem, Marcos Pneu, tem a União das Construções, São Francisco Boutique, a CK de Mede, a Lula que está lembrada agora, a Ponto Paulista, porque, como eu diria, Mil Graus, que inaugurou agora a pouco, a gente está implantando também, na Belíssima, com hoje a gente já começou, treinamento na J... lá na Nova Embalagem, Nova Embalagem, que aparece na Grávida hoje, Tacaratu, eu tenho cliente que usa software nosso, a granja, aqui na Agrovila, também, a Granja São João, usa software nosso, pessoal de floresta, usa software nosso, Tacaratu, Caralheiras, próprio Ratová, Rodelas, ou seja, toda essa gama de 15 cidades, envolvendo o Lago de Itaparim, que a gente atende com o máximo de prazo, e de agilidade, um dos outros. Então, só para estar aqui, lembrando que a empresa Softcom, funciona aqui na Avenida, Auspício Valguerro de Barros, aqui no centro de Petroândia, vizinho aqui, a loja de bairro, do nosso amigo, Lógico, aqui no centro da cidade. O Jair, o senhor Valguerro de Barros, e também, o Vilmar Júnior, gostaria de encerrar aqui, essas entrevistas, esplendecidoras, para os comerciantes, não só de Petroândia, como para toda a região, e olha para aquela canela ali, e a gente só mensal, para todos os comerciantes aí, em geral. É, exato, o que eu falo, assim, e o que eu peço, é que a pessoa, que cada vez os empreendedores, eles olhem para o software, não como uma despesa, mas sim como um investimento, que o software, ele vai trazer, composição de preço exata, controle de estoque, organizado, se o cara é um bom pagador, se o cara é um mal pagador, ou seja, forma de pagamento variada, forma de entregas variadas, o software, ele soma, e muito a sua, a seu negócio, e a partir disso, assim, que a gente está com promoção, durante esse mês, por apenas, R$199,00, você tem o seu, R$199,00, R$199,00, você tem o software, da sua loja física, como também, você recebe a sua loja virtual, ou seja, tanto você vai querer, na hora mensal, não, de aquisição, e a mensalidade, vai ir a cor com o porte, e a cor com as ferramentas, que você vai usar, que a gente tem entre ferramentas, entendeu, a gente tem, tem várias ferramentas, aí sempre usa, uma das ferramentas, que a gente acha até interessante, que tem, o software compoleto, você pode fazer, o balanço da sua loja, com a loja, dando aberto, sem precisar, da fechada, ou seja, a gente tem vários aplicativos, nem no aplicativo, a gente tem um emissor nota fiscal, que o cara emita nota fiscal, de celular, ou seja, são vários tipos de negócio, e várias ferramentas, que a gente tem, isso aí varia muito, da necessidade, ou seja, existe comércio grande, pequeno, um emissor gigante, um que só atrapalha, com um produto, com dois produtos, um que só controla, dentro do estado, fora do estado, um que tem, manifesto, não precisa manifesto, ou seja, são N cenários, que a gente trabalha, tendo grandes, e a gente tem, tem soluções exclusivas. Está dando um recado aí, para o povo da Trabalharia, e agora falta o seu, para ouvir o mapa, deixa o recado aí, para todo o povo da Trabalharia, pega nessa linha, começa a ter dinheiro, pega nessa linha, que o Gerson falou, para atender toda essa demanda, toda essa região, a gente tem uma equipe, e tendo uma equipe, surgem ideias, e das ideias, e das soluções. Então, vamos estar sempre, se preparando, para atender da melhor forma, com toda uma equipe voltada, para que as coisas só avancem. Lembrando aqui, eu lembro assim, do seu lugar, do seu comentário, a gente tem a sede aqui, de Petrolândia, que já trabalha com o Afonso, e a gente tem suporte, de domingo a domingo, de 8h, às 22h da noite. Ou seja, se o cliente de nós, tiver qualquer dificuldade, ele precisar de suporte, suporte ele vai ter. Ou seja, ou de manhã, ou à tarde, ou a noite, tem internet, não tem, a gente vai ter 5h da equipe, a disposição do órgão, ela vai revezar, o local de atendimento, mas os números, serão sempre com o mesmo. Entendeu? que chegou chegando em Petrolândia, logo assim na Mário, Web Rádio Petrolândia, diretamente aqui, da Avenida Hospital Vila de Balto.